O meu nome é Napoleão Mira, sejam bem-vindos à Quimera Sections. Na noite em que tu nasceste, o velho Américo faria, ofereceu-me um bom vinho. Era de vidro esse delfim, e eu mal cabia em mim, tal era o deslumbramento. Celebrámos bebendo o vinho de uma garrafa de Casal Garcia, foi desmedida a alegria e uma imensa euforia, invadiu-me de repente o pensamento. Naquela madrugada quente de verão, o calor do vento soam, trazia consigo a boa nova. E na hora anunciada, a terra alvoroçada, toda ela se roda. Agora, tu e eu somos um, navegamos no espaço que em nós perdura. Somos pedaço de nervo comum, do retrato e a moldura. Somos farinha do mesmo saco, carne do mesmo naco, rios que desaguam na mesma foz. Somos o chão que por nós passou, o pão que o diabo amassou, o sangue bastardo dos nossos avós. Somos riso, somos pranto, alimentamos-nos de sonho e de espanto, artesãos da palavra e do cinzel. Tu, bencedura, eu quebranto, sem provarmos assim, no entanto, o gosto amargo do fel. Somos a cara e a caraça, animais da mesma raça, filhos de um Deus menor. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Somos Santiago maior. Somos pão, somos fermento, estrelas de um firmamento que nos ilumina o caminho. Eu semento, tu, flor, poema em forma de amor, palavras escritas em desalinho. Somos pele, somos suor, o lado errado da dor que nos tolda os sentidos. Somos, tuas sombras na cidade, tuas figuras sem idade, em busca dos passos perdidos. Tu, STK, eu viriato, ventura, uma espécie de doença sem cura, isto de vivermos em nós, outros personagens. São os olhos de quem procura, à noite numa rua escura, restos de nós flutuando noutras parágens. São fantasmas, hologramas, risos sarcásticos de ciganas, ecoando na nossa memória. São facas, são gadanhas, são punhais, estilhaços de noz à deriva nos umbrais. Eis aqui a nossa história. Somos farinha do mesmo saco, carne do mesmo naco, rios que desaguam na mesma foz. Somos o chão que por nós passou, o pão que o diabo amassou, o sangue bastardo dos nossos avós. Somos o riso e o pranto, alimentamos de sonho e de espanto, artesãos da palavra e do cinzel. Tu, benzedura, eu quebranto, sem provarmos assim, no entanto, o gosto amargo do fel. Somos a cara e a caraça, animais da mesma raça, filhos de um Deus menor. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Somos Santiago Maior. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Somos o vento que nos abraça, duas gotas escorrendo na vidraça. Não sei. Espero bem que sim. Este registro aconteceu em virtude de um estranho alinhamento astral. e tive a felicidade de que essas condições fossem todas reunidas e conseguimos levar este trabalho para a estrada. Depois traduzi-me-lo fisicamente num CD e agora também ganhei o bichinho e gostava imenso de poder pelo menos fazer ainda um segundo projeto. Em relação aos livros que são mais a minha área aí sim é para continuar porque sou viciado na escrita e a arte é a salvação. Em primeiro lugar quero dizer que são um sortudo de três filhos que tenho, porque eu tenho três filhos a Susana, o Samuel e a Catarina. Dois deles escolheram este ardo caminho das artes, cada um à sua maneira e eu espero ter tido alguma influência nisso. nem que tenha sido apenas na sua própria criação e eles na verdade são a mais bela das criações que fiz até hoje. São os meus grandes poemas, os meus três filhos. O sonho que me move é a ser feliz e eu quero dizer uma coisa a felicidade é uma coisa que dá muito trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.